Estrada Alucinante, apresenta mais um vídeo pra você, aqui pelo YouTube. Olha que cheiro gostoso. Estamos no golo. Olha o acelerador aqui, ó. Acelera aí, João. Olha aí, ó. Rapaz, olha. Pariu bonito, hein? Ele é. Pode ficar à vontade. Não, não, beleza. Bom, então, valeu, Juninho, obrigado. Pessoal, essa velina, ela é ano 85. Ganhado, ó. Ele falou que ela tem um podrezinho ali. Se for pra ele mexer, ele vai cobrar cinco pilhas. Cinco, né? Pra você mexer no podre, cinco mil. O camarada, do jeito que tá aqui, você faz preço. Quatro mil. Beleza, Juninho. Aí. Tá, não, não. Tranquilo, de boa. Vai, Lu. Aí, pessoal, ó. Olha como é que ela tá bonitona, ó. Vocês entenderam, né, pessoal? Ó, pra ele tirar o podre, ele tira o podre e vai pedir cinco mil. Agora, pra você levar ela do jeito que tá aqui, ele faz quatro mil na belina, com documento e tudo aí, ó. Aí, galera, ó. A originalzona tá belina, ó. Olha isso aí, ó. Rapaz, aí, é só isso aqui batendo, galera, ó. 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 Tá bonitona. Onde é que é o podre que ele falou? Lá no assoalho? Pode ficar no assoalho. Deixa eu passar aqui. Rapaz, isso aqui é pra quem trabalha na construção... Aí, ó. Aí, a engenharia do cara. Tem do outro lado também. Pra quem trabalha na construção civil, né? Pedreiro. Isso aqui é o canal, meu filho. Ó, a belinona dessa aqui, ó. Olha as rodinhas, pessoal. Ó, a rodinha da Pampa. Olha que bacana, ó. Ó, tá aqui o barulho bonito que tá belina. Deixa eu filmar aqui de novo aqui. Só deixa eu dar uma acelerada aqui, ó. Ó. Não manda, não, galera, ó. Rapaz. Ela é o quê? É 0.6? 0.6 aí, galera. Ó, motor GCHT 0.6, ó. Top, top. Bateu, pegou. Eu, se for camarada, eu compro ela do jeito que tá aqui. Deixa eu ver o podre ali, onde é que é que ele falou. Mas eu não sei não, hein. Dizendo assoalho aqui. Mas eu abro. Um duro que não vai dar pra mim ver, galera. Aqui pra mostrar pra você. Ah, não vai dar pra ver, não, cara. Tá com o carpete aqui, ó. Não vai dar pra ver. É desse lado aí, ó. É desse lado aqui? Deixa eu ver aqui. Aí, pessoal, ó. Tá aqui, galera, ó. Acho que vai dar pra vocês verem bem aí, ó. Aqui e do outro lado lá, ó. Olha lá onde ele tá com a mão lá, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Vê esse podreinho do assoalho aqui, ó. Esse aqui é coisa pouca. Só aqui atrás, né? É só isso aqui, galera, ó. Tá vendo, ó. Aqui na frente não tem, não, ó. Aí, ó. Tá feito pra top. Então ele quer... Desse jeito aqui, ó. Ele faz quatro contos na belina. Pode afogar aí, parceiro. Pode desligar, bichinha. Pode. Tá, pegou bem. Tá funcionando bem. Aí, ó. Tô louco. Aí, galera. Já pegou de novo. Pera aí, então. Pera aí. Afoga ela aí. Deixa eu levar a afogar, ó. Fogou? Pera aí. Vai. Caraca. Bichinha tá nervosa, rapaz. Ele não tá fumando não, pessoal, ó. Top mesmo a bichinha aí, ó. Tá bonitinha a belina. Pra serviço aqui, ó. Que os camarada aqui é... Mexe com parte aí. Construção civil. Belina documentadinha. Desse jeitinho aqui, quatro contos. Agora, se for pra ele mexer lá na parte do assoalho, ele vai querer cinco mil. Então eu falo pra você. Compensa comprar do jeito que tá aqui. Sem... Sem ele mexer no podre, ó. Documentadinha no jeito. É, lataria. Tem algumas coisas pra você ajeitar aqui na parte da frente, ó. É, lanterna. Ó, farol. Você vai ter que dar um jeito aqui, ó. Tá vendo? Tem umas coisinhas pra fazer. Agora, a parte da lataria. Você pode olhar que ela tá bem lisona. Tem só um... Só um negocinho aqui. Bem pouquinho, ó. Tá vendo? Aqui também a tinta saindo. Aqui a tinta saindo só. Mas, rapaz, mas... Vou falar, hein. Dá mais nada. Dá pra ganhar muito dinheiro com ela ainda. A interna dela não tá das piores. Aí, ó. Tá com as carenagens. Todo no jeitão aí, ó. O banco ali tá deitado ali. Quatro pilas. Você leva ela desse jeitinho aqui, ó. A capa do estepe, ó. A capinha do estepe. Vamos arrumar aqui, ó. Isso aqui é a capa do estepe, cara, ó. Aí, ó. Primeira vez que eu tô... Primeira que eu tô vendo com a capa no estepe, tá? Original. Tem a capa. Mas é isso aí, galera. Valeu, garoto. Obrigado por acompanhar aí, tá? Valeu, garoto. Valeu, rapaziada. Um abraço pra vocês aí. Tudo que é de bom, tá? Deixa eu mostrar melhor essa interna aqui que eu não mostrei direito. Aí, pessoal, ó. A interna dela aqui também. É que nem eu falo. Pra você trabalhar aqui na rua, pra você fazer... Carregar a ferramenta. Aí, ó. Essa aqui tá no jeito, viu? Tá no jeitinho aí. Mas é isso aí, galera. Deixa eu abaixar esse capô aqui pra mim. Filmar ela. Pode afogar aí. Pode afogar. E vamos... Você ajuda eu a abaixar o capô aqui? Aí, rapaz. Tá com um barulho bonito, hein? Tá top, né? Você viu? Rapaz. O cara olha na feição dela e fala... Ah, esse pau é mais. Mas vai. Ainda trabalha muito ainda. Ela é ano 85, cara. Essa é a Belinda Del Rey já, né? Essa é a Belinda Del Rey, ó. Bonita pra caramba. É isso aí, galera. Se você se interessar, eu vou estar deixando o número do Juninho. É... Aqui o rapaz aqui do... Ferro Velho aqui. Saído aqui pra... De Colorado pra Santo Inácio. Aqui do lado das polícias aí, ó. Ou você tá passando por aqui, quer dar uma olhada também. Só dá um chego aqui, ó. Já tá aqui com bagageiro aqui em cima, pra facilitar a vida do caboclo. Aí, ó. Pra você amarrar suas carriolas aqui em cima. Ou também pra esses camaradas que fazem reciclagem, né? Quem carrega... Mexe com reciclagem, ó. É um carro bom também pra você tá... Engatando aqui algum... Algum reboque aqui atrás. Eu meto um rabicho ali, ó. Põe aí em cima. Dá pra carregar muita coisa em cima dela também, aí. É isso aí, galera. Valeu. Um abraço pra vocês. Tudo que é de bom. E... Até um próximo vídeo aí. Se Deus assim nos permitir. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.